Foi uma sexta-feira, eu cheguei no mercado, estava fazendo janta e a Giovanna e o Júnior foram comer melancia na frente de casa. De repente entraram os dois, correndo, ela chorando, e na hora que eu percebi ela tinha sido picada por formigas. E à noite ela começou a passar mal, começou a delirar e falava, mamãe, as formigas vão me pegar, as formigas vão me pegar. E verificava a temperatura dela e já estava com 40. No dia seguinte, na sexta-feira, levamos ela, levei ela na pediatra e a pediatra falou, olha Dani, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exame de sangue nela. Falei, então vamos, vamos, fizemos o exame nela e saímos no sábado. No sábado ela ligou e falou, Dani, pode ficar tranquila, que é uma virose. Só que a Giovanna não melhorava. Liguei para a pediatra, a pediatra falou, Dani, traz ela para mim. Aí fomos no hospital, levamos ela. Chegando lá, ela falou, Dani, para desencargo de consciência, vamos fazer um raio-x. Fomos, fizemos o raio-x, não tinha nada. Só que ela olhando a Giovanna e ela falava, olha Dani, provavelmente a Giovanna está bem vosa. A gente sempre confia desconfiando. Então a gente orava, pelo menos eu orava desconfiando. E acreditando na virose, que era porque tinha saído no exame de sangue. No domingo a Giovanna acordou bem, não tinha febre, não tinha mais nada. Então olhamos um para o outro, é a dengue. Na segunda-feira, fui, levei a Giovanna, fiz o exame de sangue. Quando a gente estava saindo do laboratório, a Giovanna deu um jato de vômito espumante. Em seguida, um de sangue. Dessa hora em diante, a Giovanna deitou no banco do carro. E a Giovanna não se mexia, a Giovanna não falava. Você podia perguntar, ela não tinha mais força para falar, para conversar, para sentar. Internamos a Giovanna. Nisso já saiu do laboratório 102 mil plaquetas. A médica falou, olha Dani, se for abaixo de 100 mil, é dengue hemorrágica. A gente tem que lutar com essas duas mil. Quando foi na quarta-feira, saiu o resultado do exame que ela recolheu na terça-feira. E a Giovanna já estava com 51 mil plaquetas. Diante de tal situação, na quarta-feira, a médica liberou visita. Tinha 15 pessoas no quarto, vendo a Giovanna. E foi um momento mais desesperador. Foi quando minha mãe chegou e perguntou para mim se era por causa de dinheiro. E tinha que tirar a Giovanna de lá. Só que a Dani não tinha como fazer nada. E eu, desesperada, saí, pedi para minha cunhada ficar no quarto, cuidar da Giovanna, até a médica chegar e deixar para que as pessoas perguntassem como que ia acontecer, o que a Giovanna ia ter, qual seria a consequência. E a médica desceu e explicou que a Giovanna estava correndo perigo de ficar em coma ou ter uma parada respiratória. Só que ela não podia colocar a Giovanna na UTI, porque a Giovanna poderia vir a óbito. Porque se estava 51 mil na terça-feira e estava abaixando metade, provavelmente a Giovanna já estava com 30 mil. Na quarta-feira, aí conseguiram me tirar lá do hospital e eu fui jantar. E o Fábio me ligou. E ela falou, mamãe, não esquece que eu te amo. Foi a hora que ela acordou e eu só chorava e eu não podia chegar no quarto chorando. Esperei um pouco até eu me acalmar. Quando eu subi, ela já estava dormindo. O Fábio foi embora e eu olhei ela na cama. E eu não tinha mais esperança. Porque quando eu olhei a Giovanna, ela já estava roxa embaixo do olho. A boca roxa, ela não tinha mais cor. A respiração feirante. E foi ali que eu falei. Eu orei. E pedi perdão para Deus, porque eu estava sendo muito cínica. Eu não tinha entregada a Giovanna, como eu estava orando e todo mundo orando. E eu não tinha entregada a Giovanna para Deus. E eu orei e pedi para Deus. Falei, meu Deus, ela está sofrendo demais. Mas, se for da sua vontade, que o Senhor possa levar ela, porque eu não sei os propósitos, eu não sei o seu plano para a nossa vida. só que leva ela. Carrega ela no colo, porque ela está muito fraca e ela não vai me segurar na sua mão. E, naquela noite, eu pensei que eu nunca iria fazer isso na minha vida. Entregar o filho para Deus. Mas, eu não tinha outra alternativa. A gente sentia um conforto muito grande de ouvir as pessoas ligarem o tempo todo, o tempo todo as pessoas ligavam, falando que estavam orando, que estavam fazendo corrente de oração, os amigos, os familiares. Na escola onde a Dani trabalha, o pessoal fazia corrente, fez corrente de oração. Na associação, o pessoal fez corrente de oração. Então, tinha muita, muita gente orando por ela. Tanto que a médica, quando conversou com a Dani, ela falou, ó, essa menina é só por Deus. Só Deus que pode salvar ela. Então, foi um momento, assim, que a gente sentiu a presença de Deus mesmo, trabalhando na vida. A gente sentiu Deus ali do nosso lado, dando força, dando força para ela. Depois, eu entreguei a Giovanna na vida, nas mãos de Deus, no colo de Deus. Na quinta-feira, a médica chegou, junto com a evitologista, e as duas olharam e falaram, Dani, a Giovanna não está tendo melhor alguma. Então, a gente não sabe mais o que fazer e é só aguardar. Inclusive, a doutora Mari falou, olha, Dani, essa noite eu não dormi, porque eu tinha certeza que iam me ligar do hospital, me dando uma infeliz notícia, que a Giovanna não ia estar mais entre nós. Eu liguei para o Fábio, o Fábio veio para ele, falei, ó, Fábio, a situação é essa, e se você quiser passar um tempo com a Giovanna, você vem para cá, porque eu não sei se ela vai sair daqui. Quando foi a tarde, a companheira de quarto foi embora e entrou uma menina com a suspeita da H1N1, aí eu desci, desci realmente com a intenção de brigar, de discutir, de matar pela Giovanna para tirar a menina ou tirar a Giovanna. Aí eu falei para ela, eu só tenho meu carro, mas eu dou para vocês, mas deixa a Giovanna ficar no apartamento, porque senão toda troca vai ser essa e a Giovanna não pode. Aí eu falei, eu pago o que for, mas deixa a Giovanna no apartamento. e ela foi muito ouvir Deus atuando ali, porque ela virou para a moça e falou assim, vamos trocar a Giovanna e coloca que é falta de leito, que a gente tem que isolar a Giovanna. Não tive nenhum custo. Depois que a Giovanna entrou naquele apartamento, o irmão dela chegou, várias visitas chegaram e a Giovanna começou a ter uma reação, acordou, o Júnior brincando com ela conseguiu dar uma pera para ela, ela comendo, ela rindo, ela brincando, nem parecia mais a menina que estava de manhã, que a médica falou que não tinha mais solução. A partir desse momento, a Giovanna só melhorou e a gente viu que as orações estavam ali, estavam presentes. quando a médica chegou, a médica não acreditou no que ela estava vendo. E ela falou, realmente foi um milagre o que aconteceu com a Giovanna. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não ri jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai.